a gente vai vendo a estratégia vou passar aqui, a gente vai para a leitura, vocês já entenderam nós temos o mapa geopolítico ali grafado atrás, temos ali a torneirinha sempre explico a capa aqui, afinal de contas dá trabalho para fazer, o puto e o Bolsonaro ali apontando, pegando a referência e antes que você pergunte o que o Bolsonaro está fazendo aí o que ele tem a ver com esse problema eu vou dizer que o Bolsonaro tem a própria estratégia de fechar a torneira e nós vamos falar aqui no decorrer da live, mas é óbvio que o processo que ocorre hoje na Europa e nessa crise entre Ocidente e Oriente ali, principalmente a questão da Eurásia e principalmente muito pontualmente entre a Rússia e os países ali membros da União Europeia a coisa é muito delicada, muito mais agressiva e a gente vai precisar falar sobre esse ponto aqui durante a live mas eu vou passar para esse ponto específico porque é uma notícia de hoje e merece ser destacada Rússia está pronta para agir contra a ameaça da OTAN de Putin o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que o país está pronto para usar os seus militares contra o que ele chamou de ameaça da OTAN em uma reunião com oficiais militares, Putin afirmou que estava seriamente preocupado com o posicionamento de tropas da OTAN perto da fronteira do país e com a possibilidade de haver armas hipersônicas na Ucrânia que poderiam atingir Moscou em menos de 10 minutos se nossos colegas ocidentais continuarem com essa postura agressiva, tomaremos as medidas técnicas militares apropriadas em resposta e reagiremos duramente às ações hostis afirmou Putin no encontro segundo a agência estatal sem dar detalhes do que isso significa conflitos armados e derramamento de sangue não são absolutamente nossa escolha queremos resolver a questão por meio de meios políticos e diplomáticos acrescentou o presidente russo a fala de Putin vem logo após ter agido na semana passada logo após ter exigido na semana passada que a OTAN recuasse suas tropas ao ponto em que estavam em 1997 antes da adesão de três países que faziam parte da União Soviética e da Aliança Militar do Pacto de Varsóvia o secretário-geral da OTAN Jens Stomberg disse nesta terça-feira que quer promover um diálogo significativo com Moscou e que planeja convocar uma reunião do Conselho OTAN-Rússia no início do próximo ano Putin negou que a proposta apresentada pela Rússia seja um ultimato e que são essenciais para evitar o futuro conflito no entanto ele retirou reiterou que o clima que o Kremlin, desculpa não pode permitir instalações de armas da OTAN na Ucrânia o que representaria um sério desafio para a segurança do país o presidente russo afirmou que devido a esta possibilidade o Kremlin precisa de garantias de longo prazo juridicamente vinculadas dos Estados Unidos e outros países presta bem atenção nessa última frase aqui que a OTAN não continuará a ser expandida em direção à fronteira russa bom eu vou dar uma pincelada hoje eu vou até dizer para você aqui porque eu não vou só fazer uma análise existe a questão da análise geopolítica eu acho bacana muita gente faz é legal principalmente quem tem convivência militar tem uma capacidade fantástica de analisar jogos de guerra eu farei uma análise um pouco diferente a minha análise no sentido de entender o que está acontecendo ali é de quem conhece a mente de quem está lá atrás da mesa na Rússia e de quem conhece o pensamento inclusive de quem circula ali da própria população russa e principalmente de quem já teve oportunidade de já estar nessas estruturas das quais o Putin está se referindo para você e para a maioria de quem vai analisar vai enxergar aí uma questão de problema vamos dizer assim como alguém que está ali simplesmente só jogando para tirar vantagem eu confesso a vocês que até por ter estado lá e ter conhecido as estruturas que a Rússia tem para esse mesmo ponto que foi destacado eu estou falando dos sistemas de defesa da Rússia a coisa é muito além da especulação financeira trata-se de sobrevivência dá um like se inscreve aqui no canal agora dá like se inscreve e compartilha vai valer a pena e amanhã além disso eu vou trazer algumas imagens eu vou tentar ver aquilo que não compromete tá pessoal muitas das coisas que eu vi eu não pude registrar mas alguma coisa que é mais turística talvez eu traga para apresentar aqui na nossa live de membros amanhã talvez coloque um pouquinho na live aberta e você vai entender melhor mas eu vou antecipar aqui o que significa esse discurso do Putin o canal Pato e Defesa eu trabalho há 30 anos com as estruturas de segurança pública estratégia assuntos de defesa já tive a oportunidade de defender o Brasil nos últimos anos nas searas entre o Brasil e vários países inclusive com relação a Rússia inclusive fui mediador em 2019 quando o Brasil presidiu o BRICS eu fui escolhido eu fui escolhido por autoridades do Brasil e da Rússia para mediar o painel da defesa pelo interesse da indústria de defesa e quais ativos nós poderíamos aproveitar mutuamente tanto a Rússia quanto o Brasil lembrando que o meu interesse é a indústria de defesa nacional tem muito a acrescentar sobre isso eu não vou entrar nesse detalhe mas sim sobre o que eu percebi do povo russo e das autoridades russas o ocidente normalmente trabalha principalmente nós aqui nas Américas nós trabalhamos com a possibilidade desse conflito distante e de que forma nós poderemos ter algum benefício ou talvez nos afastarmos totalmente disso porque a questão envolvendo o velho mundo ela é muito diferente nós nunca tivemos aqui nas três Américas um conflito de proporções sequer próximas o que foi olha não precisa nem relatar a primeira guerra mas vamos colocar aqui primeira guerra segunda guerra ou os conflitos por exemplo que hoje são patrocinados por procuração ali no Afeganistão no Oriente Médio nós nunca vivemos isso então pra nós é uma análise muito superficial para essas pessoas que habitam são 140 milhões de habitantes trata-se de sobrevivência não tem um habitante do país russo não tem nenhum habitante que não tenha perdido um parente ou envolvido um pai um avô enfim alguém da sua família que teria perdido a vida em algum conflito nos últimos 50 anos 100 anos 80 né segunda guerra fora as histórias que essas pessoas contam de tempos anteriores além das graves crises que viveram em virtude da própria vamos dizer mão pesada enquanto aquele país foi governado mesmo que sendo matriz daquilo que a gente conheceu como União Soviética então isso é latente para as pessoas faz parte da realidade delas é tão realidade quanto ir na esquina comprar pão na padaria faz parte da vida essas pessoas tem relação com as pessoas que perderam a vida ou poderão perder boa parte até porque a Rússia tem o maior território físico do planeta é o maior país do mundo em termos territoriais com apenas 140 150 milhões de habitantes é a menor densidade demográfica ali da região uma das menores então eles têm uma conexão com as consequências de conflito muito mais ampliadas do que nós eu tive a oportunidade de conviver e conhecer muito tenho amigos inclusive como tenho nos Estados Unidos aliás eu conheço mais gente nos Estados Unidos que na Rússia é óbvio e na Europa também mas eu tive a oportunidade de perceber que esses assuntos são tratados não como uma questão comercial de compra e venda mas uma questão de vida ou morte presta atenção no que eu estou te falando aqui porque é sério para quem não conhece ali a região a capital Moscou por exemplo é não só vou falar de duas cidades que são as mais conhecidas aqui pelo ocidente Moscou e São Petersburgo são capitais no padrão de velho mundo no padrão de grandes cidades da Europa a própria Moscou é lindíssima com a mesma arquitetura inclusive muito próxima até pela proximidade que as famílias tiveram lá no passado é e são verdadeiras obras arquitetônicas são muito bonitas e muito bem conservadas mas o que você não sabe é que no entorno de toda Moscou e nas estruturas estratégicas há uma estrutura gigantesca mais do que você encontra no próprio Estados Unidos de estruturas militares totalmente camufladas e subterrâneas existe uma quantidade de antenas de percepção de radar naquele país como nenhum outro lugar no mundo eles têm isso como vamos dizer assim uma rotina da vida deles então quando a Rússia vai lá e diz afastem-se das fronteiras porque nós sabemos que vocês estão colocando baterias de mísseis hipersônicos baterias de mísseis nucleares estáticos na nossa fronteira nós não estamos brincando nós estamos falando porque nós sabemos que esses equipamentos já estão lá e o Ocidente finge que isso não existe mas o Russo é muito muito astuto em detectar essas estruturas eles vivem para isso eu fiquei muito surpreso porque a gente passeia em alguns locais e você não percebe nada mas de repente você cai ali numa estrutura que tem só uma porta do lado de fora e embaixo tem uma cidade e dentro dessa cidade estão operando ali antigamente na época que eu estava por lá ainda eram os S-300 estavam entregando os primeiros protótipos de S-400 a cidade toda tem um escudo antimíssel só em Moscou então o que essa turma está falando a nível de Ucrânia e a nível das ex-repúblicas soviéticas que foram se tornaram aliadas da OTAN é que a OTAN acabou utilizando esses países como prox para vamos dizer conter o próprio renascimento bélico da Rússia eu não vou entrar aqui na questão se é bom ou mal enfim não é o meu interesse estou falando do ponto de vista das estratégias e o Putin tem manobrado dentro dos recursos escassos que tem a Rússia pessoal é um país em termos de PIB está atrás do Brasil o Brasil produz mais riqueza e tem mais capacidade de produção de riqueza do que a Rússia mas a Rússia é herdeira de um poderio bélico da Guerra Fria gigantesco é quem detém pelo menos declaradamente a maior quantidade de ogivas ativas ou pré-prontas vamos dizer assim para uso em caso de conflito e é um país que ao contrário e isso eu mantenho o que eu sempre falo aqui é um país que não tem um viés no momento eu posso dizer que por 100 anos a Rússia que você conhece hoje não é um país expansionista é um país que não aceita qualquer vulnerabilidade nas suas fronteiras então é o ocidente que tem chegado muito perto dessas fronteiras para transpor você não vê o contrário você não vê a Rússia expandindo as suas fronteiras a não ser quando percebeu no caso da manobra que foi feita na Ucrânia aí eles foram para cima o pessoal fala muito aqui principalmente aqui no Brasil sobre a questão da ocupação da Crimea pessoal a Crimea basicamente era a maior base naval estrutura de construção eu estive lá de estaleiros e submarinos da Rússia e isso existe um enclave dentro da própria Ucrânia sobre isso a ação que o Putin tomou foi para que isso não caísse nas mãos do Ocidente você pode estar achando isso um pouco absurdo mas imagina por exemplo que de repente uma Alemanha que sequer tem autorização para possuir equipamento tem que ter cuidado com as palavras mas armas táticas e estratégicas nucleares de repente colocaria poderia ter acesso a uma série de equipamentos ali que a Rússia protege com todas as suas garras então é um conflito que é deles não é um conflito nosso a gente tem que observar manter equidistância e aprender com essa disputa mas um dos detalhes que eu gostaria de explicar para vocês é que o ponto em que chegou hoje o conflito e nessa fala do Vladimir Putin eu já penso um pouco diferente é sim um ponto de não retorno porém ele deixa aberto o seguinte ele sabe jogar muito bem ele deixou muito claro essa semana olha eu não estou mais só interessado aqui e o problema não é se eu vou ou não avançar sobre as fronteiras da Ucrânia a partir ali da região de Donetsk né Donbass além de aliás a Crimea ele nem nem coloca mais já fizeram plebiscito e tudo já distribuíram os passaportes russos à população já faz parte da Rússia no ponto de vista ruso além de ser o portal estratégico ali da questão do Mar Negro o que ele já está colocando hoje é o seguinte eu já estou requisitando as fronteiras de 97 antes que países do pacto de Vassóvia aderissem a OTAN aí ele inclui toda aquela turma ali Lituânia Estônia enfim eu não sei se a Polônia está no pacote mas acredito que a Polônia também esses objetivos eles sabem que são impossíveis e esses são os pontos de negociação ele já determinou o seguinte olha eu nem vou mexer com esse pessoal que está lá mas essa questão da Ucrânia é minha e eu vou dizer uma coisa o Ocidente já sinalizou do ponto de vista técnico que vai deixar a Ucrânia na mão fez todo esse alarde lá comprou essa briga envolveu a população da Ucrânia nesse processo e abandonou isso também serve de lição para nós aqui no Brasil não só do ponto de vista ah meu Deus então você está contra o Ocidente a favor a liderança não muito pelo contrário eu só estou a favor do Brasil nós é que temos que perceber quais são as nossas estruturas próprias e desenvolvê-las o Brasil já está fazendo esse dever de casa aliás faz esse dever de casa a nossa área de soberania principalmente aí capitaneada pelas próprias forças armadas como estruturas de Estado desde os governos anteriores com menos ou mais dificuldade hoje tem mais facilidade mas sempre fez e é essa adição de casa que a gente precisa entender agora e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri